Música Eu, Kater, beleza aqui? Falou, fã! Somos aqui com mais um vídeo do canal E hoje eu estou aqui com Spore, a nova série aqui do canal Então se você já gostou da ideia de ter essa série ferasca e quer mais episódios de Spore Já pode ir deixando seu joinha, já pode ir dizendo aí nos comentários No Spore, vamos escolher um mundo e vamos se divertir até mesmo chegar ao mundo galáctico Vocês conhecem aí? Sem mais delongas, vou escolher aqui um mundo Eu vou escolher esse mundo vermelho ferástico aqui Vamos escolher, vamos começar do estágio da célula Está tudo em português para facilitar para mim e para vocês Começar a janela do início com uma criação da célula Eu posso escolher se eu quero ser um herbívoro ou um carnívoro No caso, eu sou fera, então eu vou começar como carnívoro, obviamente Escolher de dificuldade Eu vou colocar normal, ok, 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 até já joguei Spore antes Antes, então eu sei como funciona O meu nome vai ser fera, obviamente, né, ok, até Vamos dar um ok aqui E prestem atenção nessa introdução Olha que som lindo, mano Eu vou tentar ficar quietinho para vocês prestar atenção, mas eu não consigo É muita emoção Mais uma nova série ferástica aqui no canal Meu, eu amo Spore, eu amo mesmo Caraca, passou o cometa do lado do sol, praticamente Meu Deus, ele vai bater na minha terra Não, no mundo ferástico Hum, interessante, mundo ferástico Pode ser esse nome, hein Nossa Meu Deus, o que aconteceu? Caraca, a água é vermelha, Alcateia Que show Opa Beleza Que isso, uma pedrinha caiu lá no fundo, velho Opa Vamos ver Ha, eu saí da pedrinha, show Eu sou um alien Bem-vindo à poça primordial As escolhas que você faz durante essa aventura no Spore Afetam o seu futuro Para ser uma célula, sua missão vai se alimentar, crescer e evoluir Beleza, vamos continuar aqui Essa é sua barra de progresso Conforme a gente vai pegando comida A gente vai podendo evoluir aí um pouco mais, Alcateia Eu conheço aí parte da história E eu posso controlar ou com o mouse ou com, no caso, o teclado Eu não vou controlar com o teclado Opa Será que eu consigo comer? Não, não consigo Nem quero, Alcateia Nem quero testar A gente vai juntando aí também DNA ali no cantinho Conforme a gente vai comendo, ok? Porque daí mais pra frente Nós poderemos evoluir o nosso personagem Então vamos Opa Já conseguimos chegar no estágio um pouco maior Vamos prosseguindo aqui, Alcateia Opa Beleza Tá dizendo aqui que outras células são um pouco maiores Com habilidades aí E habilidades podem ser desenvolvidas, ok? Eu posso coletar elas Para adquiri-las Vamos coletá-las aqui Beleza Opa Pegamos aqui o Spike Que é basicamente Uma evolução da minha Uma habilidade para o meu personagem Eu vou tentar pegar esse bichinho Peguei Boa Vamos tentar aqui Ah, também ele tá ensinando a acasalar Então Meu Deus do céu Ele bateu em mim Vamos acasalar aqui, Alcateia Vamos procurar uma fêmea, né? A fera, Alcateia Uma fêmea Eu sempre quis uma fêmea, Alcateia É sempre bom ter uma fêmea Ao nosso lado Oh, que bonitinha A ferinha Muito engraçado como eles acasalam aqui, Alcateia Eles dançam Eles fazem a dança do acasalamento E sai um ovo Show de bola Ok, aqui está ensinando como criar uma célula Eu vou mudar aqui Beleza A gente pode adicionar esses espinhos aqui Para caso alguém vem em cima de nós Ou caso alguma coisa aconteça A gente vai estar preparado aí Com uma defesa Beleza É basicamente isso Eu vou nomear a minha espécie Como Feras Feras Egipcios Feras Eg... Eu não sei escrever Egito Egipcios Feras Egipcios Vai ser o nome da minha espécie Beleza Vamos colocar aqui um estilo de Cor Detalhes da pele Para a nossa espécie Beleza Vai ser assim Com uma cor vermelha Show Gostei, Alcateia Gostei mesmo Vamos Ok, ok Agora somos uma espécie Muito, muito bonita Com uma coloração muito legal E eu tenho uma defesa ali na bunda Agora que eu percebi que eu coloquei um negócio na nábega Mas tudo bem, Alcateia Vamos evoluir Esse aqui é o último pedaço Beleza Evoluímos para um pouco maior Tranquilo Tem essas espécies pequenas aqui Eu vou devorar todos, Alcateia Não ligo Sou mesmo um carnívoro E quero que todos os herbívoros morram, Alcateia Não, brincadeira Eu não quero que vocês morram Só que eu possa devorar vocês Vamos Prosseguir aqui Prosseguir caçando esses pequenos animais E também Atacando os maiores Eu não consigo pegar Atacando os maiores Eu vou tentar atacar esse aqui, Alcateia Que esse daqui é uma espécie de herbívoro E Já foi para a vala Alcateia Mano Mano É muito fácil matar herbívoro nesse jogo Se você é carnívoro Acabou, mano Ó, herbívoro morre muito rápido Olha isso Esse bicão aqui é muito show, velho Morre, morre Chega, chega Aí, boa Acabou para ele, cara Eu sou o fera Eu sou o melhor Mano Eu vou continuar Já evoluí, já evoluí Vamos prosseguir Alcateia Opa Acabei de matar aqui Um poderoso carnívoro Um carnívoro um pouco maior que eu aqui E ele liberou essa habilidade Eu vou comer aqui um negócio em volta E vou diretamente para ela Boa Consegui a habilidade Jet Que vai aumentar a nossa velocidade Tem alguns atributos, galera Para ser adicionado A gente, conforme a gente vai crescendo Os atributos vão acrescentando o nosso personagem Ele está pedindo para a gente ir para o criador de células Mas eu vou ter que ir Eu vou ser obrigado aí Calma Deixa eu só Sai pro pau Aqui é o catéia Boa Meu Deus do céu Peguei mais uma habilidade Calma A habilidade Cília Também vai ajudar nos giros rápidos E aumentar a nossa velocidade Cara, tem muito carnívoro aqui Eu não vou acasalar ainda Eu quero juntar mais DNA Para que a gente possa continuar aí A nossa aventura cada vez melhor Opa, tem um carnívoro ali Não quero brigar com ele Ele é maior que eu Então não vou brigar com ele Ok Eu vou procurar um companheiro Para a gente acasalar E ir lá para o menu Beleza, catéia Vamos lá para o menu E vamos chegar na nossa fêmea Que coitada da nossa fêmea Que coisa mais linda Beleza Eu vou adicionar aqui as cílias No nosso personagem, catéia Para que a gente possa Nadar um pouco mais rápido Tranquilo Olha, catéia Também dá para mudar aqui A lagura dos ossos Eu tinha esquecido isso Dá para deixar o nosso personagem Um pouco mais barrigudinho Ou um pouco mais magrinho Eu vou deixar ele assim Em torno assim Deixa eu ver Dá para esticar mais ele? Não, não dá Vamos tentar deixar assim então A parte da frente fininha A parte do menu um pouco mais Rechunchuda E com uma Nabeigazinha, catéia Eu vou tirar esses olhos aqui Eu vou pôr um olho assim Nossa, que olhão bonito Cara Meu Deus Eu estou fascinado Por esse olho, catéia Coisa mais linda Beleza Vamos prosseguir aqui Com a nossa aventura Ok Um pequeno herbívoro Já por aqui Opa O que está acontecendo, cara? Isso, vem para cá Ah, tá Eu esqueci que tem que clicar Para mirar o catéia Beleza Vamos prosseguir aqui Opa Ai, ai, ai Eu estou um pouco mais rápido agora Meu Deus do céu Calma Mata, mata, mata Boa, consegui matar o catéia Eu estava um pouco mais rápido Opa, o que aconteceu? Eu morri Eu matei e morri Caraca Que coisa, mano Eu preciso juntar também Compreitar o objetivo, né O catéia Que o objetivo ali É juntar mais partes Que não tem Que eu não tenho, né Eu posso ir juntando mais aí Para completar os objetivos também Beleza Consegui aqui Crescer um pouco mais Com o mês daqui Que estava passando Com o mês daqui também Opa Vem aqui, vem aqui Baixinho Você não vai pedir não Aí, boa Já foi Meu Deus do céu Eu batei em mim Vem aqui, seu filho da mãe Olha o tamanho Olha a velocidade desse cara Olha o catéia Ele está com uma habilidade Que eu não tenho Já peguei já Beleza É a habilidade de Meu, você comi Vivo Meu Deus Ele vai me comer vivo Ele veio direto em mim Olha o catéia Nossa Meu Deus do céu Catéia, corre Ele está me perseguindo Não, não, não As aventuras submaritimas Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer agora Na nossa aventura Não, não, não Vamos acelerar o catéia Ele está caçando aqui a galera Vou pegar aqui essa correnteza Boa Meu Deus do céu Mais um Mais um cara Meu Deus do céu Eu vou bater nele Estou negando Vou bater Eu não causo nem dano O catéia É tão pequeno que eu sou Com parada a ele Meu Deus do céu Ah, tem um negócio aqui Boa Peguei mais uma habilidade A habilidade poison Que dá veneno Que dá dano Dos personagens inimigos Aí, o catéia O veneno sempre vai dar dano Aí Ai, meu Deus do céu Calma Ele matou Mas eu pego a carne Sai fora Sai fora Sai fora Ai, ai Eu não quero mais a carne Nossa, ele é cheio de espinho O catéia Filha da mãe Nossa, tá Tá ficando difícil O catéia Mas vamos prosseguir Não Meu Deus do céu Debrei os dois Ai, caraca O grandão estava perseguindo ali Mano E os dois iam pra cima de mim Meu Deus do céu Ô baixinho Cuidado, cara Nossa Eu morri, mano Meu Deus O catéia Quando você morre aqui no jogo Você não perde nada Você só Apenas é desintegrado Basicamente isso Ok, o catéia Estou na última fase De desenvolvimento Da nossa Espécie Beleza Vamos prosseguir aqui Ai, meu Deus do céu Ele tá me seguindo Caraca Eu tô Tava juntando DNA Eu tava correndo aqui Atrás das outras espécies Para Quilar elas aqui Meu, tá muito difícil O catéia Sobreviver Desse jeito, mano Nossa, eu matei o grandão Meu Deus do céu Ai, veneno Caraca, eu tô no veneno Meu Deus do céu Sai do veneno Ah Tá muito difícil O catéia Meu, tá muito difícil Tem muito inimigo enorme aqui Uma galera gigante Me caçando Eu vou procurar aqui Uma fêmea Para que a gente possa Reproduzir Meu Deus do céu Eu vou ser comido um vinho Eu só queria chegar na minha fêmea, caras Vamos procurar aqui A nossa fêmea novamente Aqui por perto Vem, vem, vem Amor Amor, amor Conexia a mim Boa Aí sim Vamos então alterar um pouco mais A nossa espécie Ok, temos algumas Novas habilidades Temos essa daqui de Onívoro Não vou colocar Porque eu não sou onívoro Eu sou um carnívoro E temos essa daqui Que dá choque O catéia Isso aqui é muito bom Muito bom mesmo Vocês não tem noção O catéia É muito legal Usar esse daqui Mas eu vou deixar pequenininho Beleza Esse daqui Quando o cara chega por perto Ele toma choque É muito Muito fácil de usar E muito Legal aí Para a gente usar Beleza Esses espinhos aqui Eu vou tirar um pouco Eu vou Eu queria colocar mais velocidade Mas eu tenho como colocar o espinho Então vai ser ele mesmo Mas eu acho que eu vou colocar agora Do lado da boca Fechou Vamos prosseguir O catéia Eu estou com alguns pontos aí Giro rápido Ataque Eletrocutar também A velocidade também está um pouco alta Está ótimo Vamos prosseguir Ok, falta muito pouco Para a gente evoluir O catéia Acabei de matar uma das maiores espécies Aqui por perto Vamos sair na borrada aqui O catéia Com qualquer um que vier perto Agora Agora vai ser o momento da decisão Quero nem saber Vocês vão morrer, caras Eu preciso muito, muito de carne Meu Deus do céu Olha quanto pequenininho aqui Sai, sai Caraca Tem um monte, velho Eu vou sair comendo Nossa Ele está me sugando, velho Sai Ai, caraca, mano Eu estou tomando porrada de todo mundo, velho Olha o baixinho aqui batendo Que a da mãe morre Isso Boa Eu vou me alimentar aqui Nossa Eu vou me alimentar muito O catéia Eles bugaram Eu acho que nasceu um monte Não Eu só quero minha última carne Obrigado Peguei Nossa, catéia É agora É o estádio da evolução De nada foi para um mini cérebro Tipo o meu, velho Nossa, igualzinho Meu Deus do catéia Muito bom Boa Agora sim Eles me dão os parabéns Vamos continuar Parabéns Quanto o assunto é nadar na lama Você é o maioral Quando estiver pronto para enxergar as pernas Em terra firme Clique no botão Evoluir Ótimo Fantástico Já estamos prontos para evoluir Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais Dessa série aqui De Spore Deixa o like Eu tenho aqui a versão do Galactic Adventures Também É o catéia Para a gente poder prosseguir Para o espaço Jogar lá também Então, manos Essa série aqui será longa Extremamente legal Verástica, ok? Beleza? Deixa aquele like Se você é um fera Se inscreve no canal Prove não fera É isso aí, mano Se você é um ferrinha Já deixou o seu joinha E valeu Falou Um grande abraço Um beijo Fui